Se você é mulher, trabalha num ambiente predominantemente masculino ou exposto a olhar de julgamento masculino, já sentiu que você precisa se afirmar e que é difícil para você ser genuinamente valorizada, assista esse vídeo até o final, porque eu vou compartilhar três estratégias práticas para você lidar com isso. Eu recebi um comentário aqui em outro vídeo de uma mulher que dizia basicamente o seguinte, olha, é muito cansativo ser mulher e trabalhar num ambiente predominantemente masculino, porque você precisa o tempo todo estar se reafirmando, você precisa demonstrar e comprovar o tempo todo que você é capaz, que você é competente, que você não está ali só por conta da sua beleza, que você tem competência e isso é muito exaustivo. Aí ela descreve outras situações e que os homens não teriam que fazer esse mesmo esforço, etc. E eu vou compartilhar aqui apenas três estratégias para amenizar essa situação. Evidentemente eu, enquanto homem, nunca passei por essa situação exatamente dessa forma, e eu não quero aqui comparar eventuais situações que eu possa ter passado e menosprezar ou minimizar a dor que uma mulher ou o desconforto emocional que uma mulher pode vivenciar nessa situação. Eu não quero nem opinar sobre isso, não faço a menor ideia, eu reconheço a minha total incapacidade de sentir na pele exatamente o que uma mulher sente por conta disso, porque eu sei que existem outros elementos ainda, além dessa questão puramente da competência profissional e do julgamento, ainda existe o risco de assédio, ainda existe todo um histórico de preconceito, discriminação, enfim, então eu consigo entender que é algo muito angustiante, eu consigo entender que é desafiador e eu consigo reconhecer que eu nunca vou sentir isso na pele, exatamente como é. Agora, apesar disso, eu também sei que quando nós estamos vivenciando uma situação triste, desconfortável e angustiante, o nosso cérebro processa as informações de uma certa forma. E quando o nosso cérebro se altera, quando o nosso cérebro produz algumas emoções, quando o nosso cérebro interpreta as informações com algum viés, quando nós temos as chamadas distorções cognitivas, nós estamos potencializando uma experiência que já seria grave e quando nós corrigimos essas distorções cognitivas, mesmo que o ambiente externo continue sendo grave, mesmo que a cultura continue sendo machista, patriarcal, etc., ainda assim, ao corrigir essas distorções cognitivas, você enxerga a situação de forma realista, ela se parece um pouco mais amena e você consegue reagir com mais recursos, com mais assertividade. Então, o intuito desse vídeo é apenas isso, oferecer a você três estratégias práticas para você aplicar na sua vida, conseguir lidar melhor com isso e depois, claro, fazer o que você julgar necessário em relação a isso. Óbvio, gente, lembrando aqui o que eu imagino que seja óbvio, mas eu sei que eu devo reforçar. O que eu vou falar aqui é para uma situação típica, em situações normais, onde, normais entre aspas, claro, né, mas assim, onde você lida com uma leve discriminação, onde você lida com a hipótese de que a pessoa possa, supostamente, pensar alguma coisa. Quando você é vítima de crime, assédio moral, assédio sexual, racismo, sei lá, o desvio de função e tudo, não há dúvidas, procure os seus direitos, procure o Ministério Público, procure um advogado da sua confiança e faça o que tem que ser feito para se proteger. Vou falar aqui de uma situação onde há um desconforto emocional, onde existem fatores comportamentais envolvidos nisso e que ainda não estão configurando o crime, ou independentemente da parte que configura o crime. O aspecto legal tem que ser resolvido e não pode ser adiado, porque quanto mais cedo você se defender, melhor. Independentemente de você estar sendo vítima de crime e ir procurar seus direitos ou não estar sendo vítima de crime, eu recomendo que você assista essas orientações, porque isso pode ser útil para você. A primeira coisa que eu recomendo que você faça é tentar discernir o que é real e o que você já sabe de evidências sobre isso e o que é apenas uma projeção da sua mente. Nós temos uma função cognitiva, uma habilidade cognitiva, que embora seja muito valiosa, ela também cria uma distorção cognitiva. Essa habilidade é a chamada teoria da mente. É a capacidade que nós temos, a teoria da mente faz parte da cognição socioemocional. É a capacidade que nós temos de inferir o estado mental de outra pessoa. Então nós queremos uma hipótese, uma teoria sobre o que a outra pessoa está pensando, o que a outra pessoa está sentindo, qual foi a intenção da outra pessoa. E é tudo uma hipótese. Muitas vezes nós acertamos, mas às vezes nós podemos cometer algum equívoco. E a depender do nosso estado emocional, nós podemos ficar mais suscetíveis a cometer um certo tipo de equívoco. Tem um estudo publicado numa revista que eu lembro de ter usado a primeira versão, que seria o meu TCC da faculdade. Se eu encontrar, eu vou colocar aqui na descrição o estudo, um estudo lá de 2012, por aí, que demonstrou que pessoas em estado de depressão e alguns outros transtornos psiquiátricos, elas interpretam expressão facial neutra como se fosse expressão facial de raiva ou de medo. Então veja, ou até de aversão. Então veja, a teoria da mente é isso. Entre outras coisas, é você supor o que a pessoa está sentindo. Uma pessoa que demonstra neutralidade, e eu interpreto incorretamente, claro, eu estou distorcendo aquela informação, né? Eu interpreto como se a pessoa estivesse com raiva de mim, é claro que eu vou, talvez, tratar essa pessoa de uma forma diferente, indevidamente. Então faz toda a diferença, né? Eu estou conversando com alguém e a pessoa está me tratando com naturalidade, mas eu estou achando que ela está com raiva de mim, a minha postura vai ser diferente. O meu desconforto emocional vai ser diferente. E o pior é que, às vezes, não há motivo real para isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tentar discernir. o que eu sei de fato, o que as pessoas pensam, fazem e acreditam sobre mim, e o que eu estou projetando, o que eu estou supondo. Feito isso, a gente vai para a segunda estratégia, que é para você desenvolver, então, uma capacidade de enfrentamento realista, minimizando, talvez, o efeito da ansiedade, minimizando aquela catastrofização, que aí seria uma segunda distorção cognitiva. A catastrofização é você acreditar que está em uma ameaça, essa ameaça pode ser real ou pode ser imaginada, mas a partir daquela ameaça, que, novamente, não faz diferença se é uma ameaça verdadeira ou não, você cria um cenário muito drástico, catastrófico mesmo no futuro. Eu estou supondo que determinada pessoa, sei lá, na mente de uma mulher, a mulher pensando o seguinte, olha, eu suponho que o meu chefe ou o meu colega aqui do mesmo setor, tão somente por eu ser mulher, eles não gostam de mim e não confiam no meu trabalho. Beleza. Supondo que seja verdade, então, isso. Se isso for verdade, qual é a pior coisa que pode acontecer? Além disso, quais outras coisas podem acontecer? O que é mais provável que aconteça? Com as informações que você tem agora, do quanto isso é verdade ou não e tudo, de outras possibilidades, do que é mais provável que aconteça. O que, de fato, você poderia fazer para lidar com isso? Quais são os recursos que você pode ter? E daqueles recursos que você não tem agora, quais você consegue desenvolver? Quais características suas são treináveis? Das variáveis que confirmam que você está vulnerável agora, das informações que você tem que confirmam que você está sobre ameaça, quais delas são modificáveis? Então, beleza. Um dos motivos que faz o meu chefe não gostar de mim é porque, sei lá, eu moro longe e eu chego atrasado, eu faço faculdade à noite e eu tenho que sair mais cedo, beleza? O que eu posso fazer a respeito? Eu estou disposto a mudar os meus dias de aula, a chegar atrasado na faculdade, sei lá, eu tenho essa possibilidade, ou eu estou disposto a correr esse risco. Bom, beleza, minha faculdade é minha prioridade, se quiserem me punir aqui, me punam, eu estou satisfeito com isso. Assuma o risco de forma consciente e veja quais são as variáveis que você pode modificar para ficar mais seguro. E a terceira coisa, talvez essa seja a mais importante e o maior desafio para muitas pessoas, é você não criar a expectativa de mudar coisas que você não tem controle e não adiar a responsabilidade sobre aquilo que você tem controle. Imagina o seguinte, vamos supor, então, a primeira hipótese que você criou seja verdadeira, você está em um ambiente predominantemente masculino, alguns homens que estão ali são machistas, não confiam no seu trabalho de forma discriminada tão somente por você ser mulher e você sente que, se você não performar acima da média, eles não vão te respeitar. Beleza, se isso acontecer, qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Você vai ser demitida por conta disso? Se você for demitida injustamente e você for uma excelente profissional, a empresa não sai perdendo? Ou ainda, se você for discriminada, for tratada de fato configurando assédio moral, violência psicológica, alguma coisa assim, você não tem recursos para agir? Se, apesar deles não acreditarem tanto assim no seu trabalho, mas te manterem na empresa e você tiver a possibilidade de desempenhar o seu trabalho, tem algum problema se eles estiverem pensando que você tem menos valor só por ser mulher, mas, apesar disso, você estiver fazendo o seu trabalho com qualidade? Não é mais fácil você se concentrar e melhorar o seu trabalho dentro da sua competência, focar no seu comportamento e ignorar a possível opinião deles? Porque a gente sempre tem muito mais controle sobre o nosso comportamento do que sobre o mundo externo, principalmente quando no mundo externo a gente inclui comportamento de outra pessoa e ainda mais a opinião de outra pessoa. Assim como você não tem controle sobre a opinião que o seu chefe tem sobre você, ele também não tem controle sobre a opinião que você tem sobre ele. De repente você acha o seu chefe um cara incompetente, um cara escroto, um cara estúpido, ainda assim você está lá trabalhando para ele. E nem por isso ele precisa ficar preocupado com o que você pensa sobre ele enquanto você estiver cumprindo o seu papel, agindo de forma competente e alinhado aos valores da empresa. Da mesma forma, o contrário. Se ele tem uma opinião preconcebida sobre você e ele não age de forma explicitamente discriminatória, não te causa nenhum dano, não vai fazer nada contra você, não há o que se preocupar. Ele que lide com os preconceitos dele, a discriminação dele, e você segue sua vida. Você não precisa transformar isso em uma demanda sua. Você pode e deve otimizar onde você investe o seu tempo e a sua energia se concentrando no seu trabalho. Então, como eu falei, essas três orientações que eu compartilhei aqui, elas são apenas para minimizar os danos e para você otimizar o seu bem-estar e a sua capacidade de conviver, de repente, nesse ambiente de trabalho. Nada disso exclui o fato de que, sim, existe discriminação, existe assédio moral, existem crimes que são cometidos e você tem que se proteger, você tem que buscar os seus direitos, e nada disso invalida a sua experiência emocional ao ponto de não ser verdade o que você está vivendo. Mas, ainda assim, existem ferramentas que você pode aplicar para modificar o seu comportamento, para minimizar esses danos e depois que você estiver no nível de mais bem-estar emocional, aí você avalia se quer continuar naquela empresa ou não, se quer lutar, de repente, por alguma aceitação, por alguma correção de pensamento, mas isso não precisa ser a sua prioridade. Existem coisas mais efetivas que você pode fazer primeiro. Então, nesse vídeo, eu busquei compartilhar apenas três das muitas estratégias que a gente utiliza para desenvolver uma melhor aceitação e, muitas vezes, libertar a pessoa da necessidade de aprovação, que é, algumas vezes, uma característica da própria personalidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu quero saber, especialmente quem já passou por isso, se essas estratégias que eu compartilhei realmente fazem sentido para você. se você acha que isso pode promover algum tipo de benefício na sua vida. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.